Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai estudar crase. E aí eu já dividi aqui a parte 1, porque nós teremos a segunda parte. É uma aula um pouco demorada, então a gente já divide logo em duas partes para poder facilitar o seu estudo. Agora, eu quero alertar. Crase é tranquilo, mas se você não prestar atenção, você pode derrapar. E eu não quero aluno meu dando mole em questão de crase no concurso. Afinal de contas, o aluno bem preparado sempre vai acertar. E você, nosso aluno, sempre vai acertar. Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é perguntar a vocês o nome desse camaradinha que está aqui em cima do ar. Muitos alunos, às vezes, responde crase. E cuidado, porque isso é questão de prova. O nome desse camarada aqui não é crase. O nome desse camarada aqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase. O que é o fenômeno da crase? É a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não. Na verdade, nós temos diversos casos de crase na língua portuguesa e em outras línguas, como o francês, o alemão, o inglês e por aí vai. Agora, vamos observar um caso bem peculiar. A palavra dor que nós conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door até finalmente chegar a palavra dor. Então, a palavra foi mudando com o tempo. E nesse momento aqui, do dor para dor, teve ou não teve uma fusão entre duas vogais idênticas? Teve. A gente chama isso de crase. Agora, isso aqui cai na tua prova de concurso público? Não. Isso cai na prova do professor de língua portuguesa, quando ele vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma prova específica para professores de língua portuguesa. Aí sim. Porque a banca quer saber se aquele professor de língua portuguesa domina o processo de variação diacrônica, ou seja, a história da língua. Não é só o processo fonológico que está ali, não. Agora, por que isso daqui cai muito? E aquilo dali não cai para a gente? Porque aquilo dali é apenas um processo fonológico. Realmente, fusão entre duas vogais idênticas. Agora, aqui também é um processo fonológico? Sim. Afinal de contas, o princípio é a fusão de duas vogais idênticas. Mas também tem o processo morfológico. Porque aqui são classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho a artigo. E o principal, além de fonologia e morfologia, nós também temos o caso da sintaxe. Afinal de contas, é exatamente por esse motivo que a aula de crase vem depois da aula de regência. Porque é um processo de regência. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição A e o termo posterior vai admitir o artigo A. Está aí para você a regra geral de crase. Vou te mostrar. Deixa eu apagar aqui. Regra geral de crase. Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição A e o termo posterior admitir o artigo A. Detalhe. Você pode ler em uma gramática ou em um livro didático termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. Termo anterior e termo posterior. Por que normalmente a gente erra no dia da prova? Porque a gente só olha para o termo anterior. Então, já que eu estou falando em termo regente, pode ser um caso de regência verbal ou de regência nominal. Tanto é que no teu edital pode ser que não apareça crase. Mas se está escrito regência, o cara pode cobrar crase. É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó. Eu me refiro... Diretora. Beleza? Eu me refiro... Diretora. Eu vou olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Ou seja, termo anterior e termo posterior. Agora, pensa comigo. Quem está antes do A? O verbo referir-se. Então, quem se refere, se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição A. E o termo posterior? É o substantivo feminino diretora. Então, admite o artigo A. Se tem preposição A, mas artigo A, crase A. Agora, Sidney, e se eu tiver dificuldade com esse processo? Como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer um macetinho que a sua professora te ensinou na época do ensino fundamental. Você vai substituir o termo feminino por um termo masculino. Aquele termo feminino que está depois do A, você vai trocar por um termo masculino. Se ali está diretora, você pode colocar aqui agora, por exemplo, diretor. Então, vai ficar, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretor. Como é que vai ficar? Eu me refiro ao diretor. Então, na época da escola, a professora falou assim para você. Eu vou saber se tem crase ao substituir o feminino pelo masculino e acarretar a construção ao. Isso não é um macete. Isso é a constatação da regra geral. O que é o ao? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior. Porque quem se refere, se refere a alguma coisa. E o o é um artigo admitido pelo termo posterior. E por que o artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Porque se eu trocar por um termo feminino, obviamente, eu vou ter de colocar o artigo feminino A. Então, essa é a pegada. Troquei o feminino pelo masculino, acarretou na construção ao, tem crase. Pode acontecer outra coisa? Claro que pode. Pode acontecer de ficar apenas o A. E se ficar apenas o A, não tem crase. E aquele elemento será uma preposição. Pode acontecer de ficar apenas o O e não ter a crase. E aquele elemento que você está analisando será apenas um artigo. Agora, Sidney, e o chamado as craseado? Galera, o que é o as craseado? É a fusão da preposição A mais o artigo as. Então, a única diferença entre o chamado acraseado e o as craseado é o termo feminino que vem depois. No acraseado, o termo feminino estará no singular. No as craseado, o termo feminino estará no plural. Então, eu vou ter que trocar por uma palavra masculina também. Mas uma palavra masculina no plural. E se acarretar a construção aos, significa que eu tenho crase. Então, se ali, ao invés de diretora fosse diretoras, bastaria eu substituir por diretores. E aí, como é que ficaria? Eu me refiro aos diretores. Então, eu me refiro as craseado, diretoras. Resumo da ópera. É só fazer isso. Se ficar na dúvida, é só trocar o feminino pelo masculino. Se ficar ao, tem crase no singular. Se ficar aos, tem crase no plural. A crase é só isso. Agora, é claro. Isso aqui auxilia em 99,9% dos casos. Aí você está pensando, caramba, gente. Sempre tem aquela famosa exceção, não é? E aí, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou trabalhar o conhecimento que vocês trazem da escola ou até mesmo de outros preparatórios para concurso. Eu vou colocar aqui quatro frases e a gente vai fazer uma dinâmica, beleza? Então, vamos lá. Já anotou? Anota aí e vamos cair para a próxima. Anotem aí as quatro frases. Opa! Fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Arthur. Vamos lá. Galera, frase 1, 2, 3, 4. Pensa comigo. Infelizmente, a gente não tem agora um momento de interação. Não tem como eu te perguntar e você me responder no instante da minha pergunta. Então, eu vou simular as situações. Existem dois tipos de candidatos que fazem as provas de concursos públicos. Existe o candidato kamikaze. Ele simplesmente fez a inscrição, não estudou nada e vai fazer a prova. Existe o camarada que se preparou, que fez um preparatório. Agora, o camarada que não estudou e fez um bom ensino médio, ele vai conseguir desenrolar uma parte das questões. E por que eu estou falando que ele fez um bom ensino médio? Porque se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele jamais vai dizer fui à feira e cheguei à escola. Ele vai dizer fui na feira, cheguei na escola. Agora, se ele fez um bom ensino médio, ele sabe que tanto o verbo ir quanto o verbo chegar não trabalham com a preposição em, e sim com a preposição a. Aí, ele vai lembrar do macete que a professora ensinou na época da escola. Ele vai pegar aquele termo feminino ali que está depois do a e vai substituir por um termo masculino. E ele vai acertar algumas frases. Ele vai pegar fui à feira e vai trocar feira por mercado. E vai ficar fui ao mercado. E ele vai colocar o acento aqui e vai acertar do mesmo jeito que você que está fazendo o preparatório. Ele pode nem saber que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem crase. E ele vai acertar. Agora, na próxima. Cheguei à escola. Ele vai trocar escola por colégio. E vai ficar cheguei ao colégio. E ele vai acertar do mesmo jeito que você. Mas ao se deparar com a palavra casa, tudo o que ele aprendeu de macete vai por água abaixo. Porque ele vai trocar casa por apartamento. E ele vai colocar cheguei ao apartamento. Opa, então tem crase. Ele pode ter aprendido um outro macete. Por exemplo, quando a gente já tem a certeza que o termo anterior exige a preposição A. E só nos resta a dúvida se o posterior está ou não admitindo o artigo. O que a gente faz? A gente pega aquela palavra que está ali depois do A. E emprega no início de uma sentença para saber se ela admite ou não o artigo A. Por exemplo, quando eu coloquei o exemplo da diretora. Então não dá para eu pegar a palavra diretora, colocar no início e dizer. A diretora é bonita. Dá. Então, eu sei que aquele termo ali admite o artigo A. E com a palavra casa vai funcionar da mesma forma. Dá para eu colocar no início da frase e dizer. A casa é bonita. Então, caramba. Mais um macete que foi por água abaixo. E para piorar, tem aqueles macetinhos que o cara ainda vai lembrar. Ih, se eu vou A eu volto dar? Vou a casa? Eu volto dar casa. Ah, então tem crase com certeza. Mas não tem. Então, aqui ó, não vai ter crase. Este A vai ser apenas uma preposição. Só que agora a gente chegou a um momento, chegamos ao momento de trabalhar com você, que fez um preparatório, às vezes presencial ou online. Você talvez tenha errado a frase 4. Porque você viu que a palavra casa aqui está especificada e aí você colocou o acento. Porque provavelmente em algum momento você aprendeu que a palavra casa não admite crase e que a palavra casa, ao ser especificada, admite a crase. E isso está errado. Na verdade, a palavra casa, no sentido de lar, de moradia, ela não admite artigo. E a palavra casa, no sentido de lar e moradia, ao ser especificada, assim como qualquer termo na língua portuguesa, ao ser especificado, ela passa simplesmente a admitir artigo e não crase. Porque para ter crase, tem que ter preposição mais artigo. Se passou a admitir o artigo, não é o elemento primordial para ter a crase. Então, olha para o termo anterior. É o verbo visitar. Quem visita, visita alguém. Visitei o meu primo. Então, um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não pede preposição. E se é que não pede preposição, não tem como ter crase de jeito nenhum. Esse A aqui é apenas um artigo. Caramba, Cigem, você está de sacanagem com a minha cara. É sério isso? É sério? Meu irmão, eu vou mostrar para você. Vamos comparar a palavra escola à palavra casa. Para eu provar que a palavra casa não tem artigo. Então, vamos lá. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então, reparem que com a palavra casa eu usei apenas as preposições. Por quê? Porque não tem artigo. Agora, e com a palavra escola? Eu usei o na, que é a contração da preposição em, mais o artigo a. E eu usei o da, que é a contração da preposição de, mais o artigo a. Então, meu companheiro, a palavra escola admite o artigo. E por conta da regra geral, tem a crase. Cheguei à escola. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior? Acabamos de ver. Admite o artigo. Então, se tem preposição mais artigo, portanto tem o quê? A crase. Agora, fui à feira. Eu fico na feira e eu saio da feira. Então, a palavra feira é igual à palavra escola. Ela admite o artigo. Então, pela regra geral, ao dizer fui à feira, também vai ter crase. Porque se eu fui, eu fui a algum lugar. O termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior admite o artigo a. Então, tem crase. Agora, na frase, cheguei à casa, você que fez cursinho, com certeza não colocou o acento aqui. Porque você aprendeu que a palavra casa não admite a crase. Mas, por que a palavra casa não admite a crase? Porque ela não admite artigo. Então, na frase, cheguei à casa, o termo anterior exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Mas, como o posterior não admite artigo, não tem crase. Porque o a aqui vai ser única e exclusivamente apenas uma preposição. E crase é fusão de a preposição mais a artigo. Agora, na frase 4. Visitei a casa do Arthur. Vamos comparar a expressão casa à expressão casa do Arthur. Você fica em casa e você sai de casa. Mas, você fica em casa do Arthur ou na casa do Arthur? Na casa do Arthur. Você sai de casa do Arthur ou você sai da casa do Arthur? Você sai da casa do Arthur. Então, a palavra casa, ao ser especificada, realmente passou a admitir artigo apenas. Mas, como o termo anterior não exigiu a preposição, esse a aqui é apenas um artigo. Detalhe, é importante saber isso. Porque, de vez em quando, as bancas não perguntam se tem crase ou não. Simplesmente perguntam qual é a função morfológica da letra a. E é importante saber identificar se é um artigo, se é uma preposição. Agora, Sidney, não vai ter crase, então, com a palavra casa especificada? Vai. Basta a gente ter as exigências da regra geral. Então, eu coloco assim, ó. Cheguei à casa do Arthur. Frase 5. Então, meu companheiro, agora vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior exigiu a preposição A. E o posterior, é a palavra casa. Se fosse apenas a palavra casa, não teria artigo, então, não teria crase. Mas, a palavra casa foi especificada. E nós já sabemos que a palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer outro termo na língua portuguesa, ao ser especificado, passa a admitir artigo. Então, o anterior está exigindo a preposição A, e o posterior está admitindo o artigo A. Então, na frase, cheguei à casa do Arthur, tem crase. E aí, tranquilo ou não tranquilo? Galera, tudo que a gente vai estudar a partir de agora, depende apenas disso. Da regra geral. O termo anterior vai exigir a preposição A, e o posterior vai admitir o artigo A. Nós vamos estudar quatro casos específicos agora, sobre a crase. Quatro casos. Mas é o seguinte, quase todos dependem apenas disso. Antes de partir para o primeiro caso, eu vou mostrar algo interessante em relação à crase. Anotou aí o que eu tinha para anotar? Então, vamos continuar aqui. Vou apagar, tá? Dá um pausa, anota, coisa e tal. Então, vamos lá. Todos os professores de língua portuguesa, assim como todos os manuais de língua portuguesa, enfatizam apenas a preposição A, mais o artigo A, para mostrar este caso de crase aqui. Mas a gente sabe que também existe a crase com os pronomes. Agora, por que os professores de língua portuguesa enfatizam sempre a fusão da preposição A com o artigo A, sabendo que a gente também vai ter crase com o pronome? Porque isso aqui corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Então, é óbvio que vai cair mais na prova. E se eu já aprendi a regra geral de crase, que o anterior exige a preposição A, e o posterior admite o artigo A, se eu já aprendi o procedimento, com o pronome vai ser muito tranquilo. Porque é o seguinte, é óbvio que eu também posso ter crase com os demonstrativos aquele, aqueles, aquela e aquelas, e também com aquilo. Posso ter crase com os pronomes relativos a qual e as quais, e com os demonstrativos a e as, quando forem iguais a aquela e aquelas. Então, a crase, ela acontece diante, basicamente, de um substantivo feminino. Mas ela pode ocorrer também diante de pronomes. Aqui é o seguinte, estas palavrinhas são termos determinados. A crase é um termo determinado. Então, por isso que a gente sempre precisa do artigo A, que é um artigo que determina, que especifica, que mostra que o elemento é conhecido. Aí, aqui, estas palavrinhas já têm um azinho. Se o termo anterior está exigindo a preposição A e o posterior for aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais, a e as, quando forem iguais, a aquela e aquelas, este azinho, preposição, faz a fusão com o azinho que tem nas expressões. Então, nós teremos crase. Mas, pelo amor de Deus, não vá dar mole pensar que é o A de qualquer palavra, como o A de abacate, porque abacate, sem o artigo, não está especificado. Então, estes termos especificam. Então, eu coloco assim, eu me refiro àquele menino da rua A. Beleza. Muito candidato já vai pensar, ué, não tem crase, não tem termo feminino, mas é o seguinte, eu também posso ter com esses pronomes. Agora, olha aqui o camaradinha. Apareceu aquele, aquela ou aquilo. Tem que ficar de olho. Se o termo anterior está um, não está exigindo a preposição A. Quem foi que apareceu aqui? O verbo, referir-se. Então, quem se refere, se refere a alguém. Então, o termo anterior exigiu a preposição A. Se o anterior exigiu a preposição A e o posterior é aquele, aquela ou aquilo, vai fazer a fusão com o azinho. Então, vai ter crase. Então, na frase, eu me refiro àquele menino, tem crase no pronome demonstrativo aquele. Na escola, normalmente, a gente aprende um macetinho. Eu lembro muito bem. O professor ensinava a gente a substituir o termo Aquele pelo Aeste para ver se tinha ou não tinha crase. Então, se você consegue substituir o Aquele... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza, certeza absoluta que você lá no dia da prova vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui dois cursos para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu melhor, um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos duas turmas pré-edital para o DETRAN. Temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final. Nós queremos atender a galera do DETRAN parar. Professor, quando que é a prova? Dia 10 e 2. Dá para estudar? Com certeza. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui é esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos no YouTube para que você avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem. Nós temos a possibilidade de você fazer um curso grátis de sete dias na Lago Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, e utilizar o código DETRANPARÁ, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lago Concurso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.